Mas até agora ela não caiu. A única coisa que parece firme por aqui é a animação da torcida, que agita como sempre, faça chuva ou faça sol. Tomara que a empolgação das arquibancadas contagie os jogadores dos dois times. Este estádio é o cenário perfeito para os jogadores desfilarem todo o seu futebol. O que é o cenário? Apita o árbitro e começa a partida. Agora é a vez de Paulinho. Rábio Santos. Subiu a bandeira, impedimento assinalado. Mandou lá para o ataque. Mata o Augusto. Meteu ali pela esquerda. Vai marcar! Está armado o contra-ataque. Ramiro. Bola enfiada entre a marcação. Está em boa posição. Tem uma boa chance por aí. Tem que cruzar. Nikan recebeu o passe. Chutou! Gol! Ele não perdoa! Cruzeiro inalbura o resultado. Vamos ouvir a opinião apalizada de Mauro Betting. O que ele tem a dizer sobre este gol? A zaga não viu a cor da bola. O goleiro não viu a cor da bola. E quem sabe faz o que fez, né? Belo gol. Grande jogado de um cara que sabe a gente. O Cruzeiro mexeu no placar. 1 a 0. Com a vantagem no placar, jogou a pressão para o outro lado. Precisa manter o ritmo até o final. O assistente levantou a bandeira, hein? Meteu o pico nela o goleiro. Passou muito bem pelo alto. E a bola fica tranquila com o goleiro. Ele avança em direção à área. Ele trata a bola com muito carinho. Ele segue com a bola. Ele consegue afastar a bola na hora certa. Tentou mais um drible e acabou sem a bola. E Yuri Alberto. É agora. Grande chance para ele. Vem a bola. O treinador, o Dalai Lama, todo mundo fica irritado com esse lance. Tanta gente na área e o cara cruza errado. Mandou ali pelo meio. A posição é muito boa. Rábio Santos. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Apita o árbitro, fim do primeiro tempo. Talvez o treinador precise fazer uma mexida, ou duas, ou pelo menos, praticamente mudar a equipe, mudar o ânimo para ter um segundo tempo muito melhor. Vamos lá, pessoal. Já tem jogo no segundo tempo. O Corinthians não pode se desestabilizar, ainda tem muito jogo, ou pelo menos metade do jogo pela frente. Dá para virar essa partida. Uma chegada bem mais forte. Uma chegada bem mais forte. Falta marcada. Grande defesa do goleiro. Isso é que é defesa do goleiro. O chute foi ótimo e a defesa foi melhor ainda. Todo mundo trabalhou muito bem agora. A pressão é tanta que só segue o escanteio. Por cima, subiu! O cabeceiro não foi ruim, mas acabou errando algo. Partiu com a bola. O time precisa atacar mais, finalizar mais. Está atrás também a estatística de confusão, a gol. Camilo. Chegou cortando na hora. A metida de bola para frente. Matheus Vital. Olha aí, uma grande chance agora. O jogador foi derrubado. O juiz marca a pênalti. E é pênalti. Que beleza, hein? Gol! 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 Com calma para ampliar a vantagem. Ele mostrou muita calma na hora da cobrança. Bateu bem. Bateu bem, com confiança, não teve chance o goleiro. O time, a batida! Gol! Agora, a desvantagem de um só gol. Posição legal, mesma linha, não havia entendimento. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. O cara estava pregado, enquanto não tinha mais como continuar se arrastando. No gol a mexida. Mais por uma questão física do que provavelmente técnico ou nático. A diferença agora é só um gol. Com esse gol, o time voltou para o jogo. Agora é tocar a bola com paciência e inteligência, porque pode dar ainda. Eles não sentaram em cima da vantagem. Estão buscando o jogo, querendo mais gol. E começa a chover aqui. O clima já estava com cara de chuva há um tempinho. Milham, chutão para frente. Nicão, vai mandar a bola direto para o ataque. Lá vem, ganhou por cima de cabeça. Não conseguiu acertar de cabeça. Estava até o técnico e o massagista dentro da área, eles perderam o gol. Tempo esgotado, o apito final está chegando. Agora é a vez de Paulinho. É agora. Não está valendo mais nada. O Bandeirinha marcou o impedimento. O goleirão mandou lá para frente. Não vai acontecer mais nada. O juiz está encerrando a partida. Eles nem jogaram mal. Por isso o placar foi com diferença mínima. Algum comentário sobre a partida de hoje? É aquela velha.